Olá meus amigos, amigos do coração, bom dia 2 de janeiro de 2018 Dia de parabenizar os amigos e as amigas do Facebook, o pessoal que está trocando de idade hoje Estão aí logo 3 aí na minha tela aí, ó Aila de Sousa Arruda, olha o nome desse pessoal direito aí, para não errar Mirtes Leitão, Aila de Sousa Arruda, Mirtes Leitão Joaquim Guimarães Rosimeire Azevedo E aqui, ó, Igor Furtado Caramba, todo mundo jurista aqui, todo mundo advogado aqui E advogados e advogadas, professores E neste 2 de janeiro Nós estamos parabenizando aqui Estes amigos do coração Amigos do Facebook, amigos do coração Colegas advogados, advogadas Juristas Estão aí, ó Então vamos ver aqui, bem rapidinho aqui Aqui, primeiro aqui Igor Furtado Igor Furtado é advogado pela Faculdade Grande Fortaleza FGF, Faculdade Grande Fortaleza Ele é de Fortaleza e mora aqui em Fortaleza Meu colega, advogado Igor Furtado, feliz aniversário, muitos anos de vida Tem também aqui, advogado Tem também aqui, advogado portal Correspondente Rafaela Os colegas aqui no Facebook A primeira ali Aila Maria de Souza Arruda Aila Maria de Souza Arruda Ela é de Cajazeiras, da Paraíba Ela estudou na Universidade Federal da Paraíba Doutora Aila, daqui ela Que é ao lado da doutora Mirce Leitão Então a doutora Aila Maria de Souza Arruda Ela é advogada Ela é delegada da OAB no Fórum de Maranguape Um abraço aí para os colegas advogados lá de Maranguape Aí em seguida nós temos aqui Advogada Mirce Leitão Doutora Mirce Leitão Estudou na Unifor Minha colega de Unifor Um abraço aos colegas da Unifor A doutora Mirce Leitão é de Nova Russas Ela estudou também na Escola Doméstica São Rafael Então estudou na Escola Doméstica São Rafael E depois estudou na Unifor Vamos para ver o próximo aqui Joaquim Guimarães Ele é advogado desde 17 de junho de 1982 Fez questão de colocar isso no Facebook Ele mora em Mogi das Cruzes, São Paulo Doutor Joaquim Guimarães Ele é professor e coordenador do curso de Direito Da Faculdade Unida de Suzano Professor Joaquim Guimarães Feliz aniversário Colega meu advogado lá de São Paulo Um abraço para os advogados e advogadas aí de São Paulo O pessoal me pede aqui Manda um abraço aqui para os advogados e advogadas aqui de São Paulo Então está aí Doutor Joaquim Guimarães Feliz aniversário Próximo aniversariante aqui Está aqui no meio Rosimeire Azevedo Rosimeire Azevedo é advogada do IPU O IPU fica no Ceará A Rosimeire Azevedo estudou na faculdade Luciano Feijão Que fica em Sobral Falou em Sobral, falou Neude Falou em Sobral, falou Neude Então, a doutora Rosimeire estudou em Sobral, na terra da Neude E estudou também na UVA, Universidade do Vale do Acaraú Estudou no Colégio Ipuense E trabalhou na Seduc E é casada com um professor também Então está aí Na terra da Itagira Da Itagira Cajão Do IPU, do Ceará A doutora Rosimeire Azevedo Adiversariando hoje Parabéns, doutora E tem aqui o Igor Furtado Aqui, lá no Coliseu Que eu já falei também Então, feliz aniversário Para todos vocês Meus colegas advogados Advogadas E amigos do Facebook Está aí Aila Mirtes Joaquim Rosimeire E o Igor Furtado Igor Furtado aqui no Coliseu Tem aqui o Advogado Furtado Que eu não consegui identificar Quem é o Advogado aqui Que está aniversariando Correspondente Rafaela Pedro Também não consegui Mas está aqui Rosimeire Azevedo Advogada Joaquim Guimarães Professor Advogado Amês Leitão E Aila de Sousa Ruda Então, pessoal Parabéns para vocês Feliz aniversário Paz, saúde, alegria Prosperidade Um ano novo maravilhoso Vocês que são aniversarianos Do começo do ano Do segundo dia do ano Dois de janeiro Então, feliz aniversário Paz, saúde, alegria Prosperidade Que Deus esteja presente Na vida de vocês Dos seus amigos Dos seus familiares Da sua família Muita paz Muita saúde 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 total Tudo de bom para vocês Um forte abraço Obrigado aqui pela nossa Amizade no Facebook Espero que você tenha gostado Da surpresa Da minha lembrança Pelo dia mais importante Da sua vida Que é o seu aniversário Então Doutora Aila Maria de Sousa Ruda Feliz aniversário Em nome de todos E de todas